Estamos aqui no maciço, aqui no maciço africano, o relevo africano, tá? Você vê que a África aqui, ela é ladeada pelo Mar Vermelho, pelo Mar Mediterrâneo, por isso aqui faz fronteira com a Europa, aqui é um problema, essa região aqui é um problema, esse treito de Gibraltar, você tem aqui Ceuta no Marrocos que pertence à Espanha, e Gibraltar na Espanha que pertence ao Reino Unido, aqui se faz o chamado Muro de Ouro da União Europeia, o Diana vai explicar sobre isso, aí você tem o Oceano Atlântico, o Golfo de Benguela, cuidado com isso, o Golfo de Benguela aqui, o Golfo de Bengala, ela na Índia, e aí você tem o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico, aqui o Oceano Índico aqui, a ilha de Madagascar, onde se tinha a antiga República de Malgacho. Quando você vê a África, a primeira coisa que você nota é que ela é maciço, e ela é riquíssima em minérios, graças a isso, quando nós tivemos o processo de neocolonialismo africano, os europeus entraram com tudo aqui, talvez um dia nós vejamos essa situação numa dica de vestibular. Aqui é a cadeia do Atlas, que é um dobramento recente, isso aqui é um dobramento recente, então área de instabilidade geológica, aí tirando esse dobramento recente, o restante que você encontra aqui, meu filho, são áreas de estabilidade, quase todas, essa área aqui também é uma área de instabilidade, por quê? É um maciço recente? Então, aqui é a região chamada Rift Valley, o que é o Rift Valley? A região dos lagos africanos, esta região, filho, está se separando, assim como a ilha de Madagascar ou Malgacho estava aqui, pode notar que aqui é muito parecido, ela soltou-se do continente africano, derivou para leste, isso aqui daqui a alguns 10 milhões de anos deverá não fazer parte mais da África, por isso que mesmo nessa região aqui nós encontramos os grandes picos da África, como por exemplo, o Monte Kilimanjaro, que se não me falem, eu moro na Tanzânia aqui, que é o pico culminante da África, o Monte Keny e o Monte Ruvenzori, repare que são as três maiores altitudes africanas nesta região do Rift Valley, aqui já ao sul você encontra essa cordilheira aqui na África do Sul, chamada o Drakensberg, é aqui que você encontra as grandes jazilas e diamantes da África do Sul, então a África aqui, meu filho, é todo esse processo, aqui você está vendo a Bacia do Congo, que é o segundo rio em volume de água, o Congo Zaire, o único rio que corta a linha, o grande rio que corta a linha do Equador duas vezes, por isso o grande volume de água, e aqui meu filho, o Nilo Branco e o Nilo Azul, que vão atravessar o Saara e vão desaguar em delta aqui no Mediterrâneo, e que foram responsáveis pela civilização hidráulica egípcia, não é? Todo mundo sabe disso, quando lê a história, então dá uma olhada aqui, então isso aqui é para que você, ah, e os planaltos, lógico, os planaltos do Saara, os planaltos desérticos aqui, onde depois um dia nós falaremos sobre desertos, então fica conosco, dá uma olhada, isso aqui às vezes cai em prova e é onde você infelizmente é derrubado, às vezes no mapa, porque você disse que nunca viu isso na sua vida, então pelo menos agora você vai ver alguma coisa, na realidade você vê que às vezes o professor está falando lá, se esgoelando, que é o nosso companheiro, e você às vezes está com o celular na mão, ou está dormindo, ou está conversando, e aí você fala que o professor não deu, professor, meu filho, é uma profissão que deve ser muito respeitada dentro do contexto, só muda sociedade quando houver realmente o respeito ao professor, enquanto profissão nesse país de modificação real, é nós que estamos.